Olá, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Eu sou Ingrid Barthes e este é o Câmara Rio Notícias. A gente começa essa edição falando sobre o Dia da Visibilidade Trans, celebrado no último sábado, e o projeto Transgarçone da UFRJ, que qualifica esse público para trabalhar no setor de gastronomia. Uma história de superação. Rochelle passou a vida lutando contra o preconceito por não se adequar ao corpo masculino em que nasceu. Ela conta que aos 13 anos se aceitou como uma menina trans. Aos 16, saiu de casa porque a família não concordava com sua orientação sexual. Aí começou a luta pela sobrevivência. Viu o preconceito mais uma vez durante uma entrevista de emprego. Eram 80 pessoas concorrendo comigo a uma vaga. Dessas 80 pessoas, como durou cinco dias, restaram apenas duas, eu e um garoto. O RH, quando vai à sala deles decidir quem escolher, simplesmente eu consegui fazer uma leitura labial. E a leitura labial que eu ouvi, que eu li, era essa. Vamos contratar ela, ela é boa. Não é ela, é ele, é um travesti. Mas ela é boa. A gente não pode assustar a nossa imagem com um travesti. Com poucas oportunidades, acabou entrando na prostituição em São Paulo, onde nasceu. Dez anos depois, conseguiu uma vida nova. Voltou a morar com a família e passou a trabalhar como cabeleireira. Há três anos vive no Rio e tem muitas atividades. É atendente de restaurante, consultora pedagógica e modelo. Acaba de se casar e se diz uma mulher trans realizada e feliz. Assumir uma mulher trans, assumir uma mulher trans preta dentro da nossa sociedade, mostrar ela para todo mundo, é muito difícil. Eu sou casada hoje no civil e tenho uma vida muito feliz. A realidade de Rochelle hoje é muito diferente daquela que atinge a maior parte da população trans e de travestis hoje no Brasil. Marginalizados, eles têm muita dificuldade de conseguir emprego e a violência é um outro problema grave. De acordo com dados do Transgender Europe, que monitora a transfobia no planeta, 70% dos assassinatos de trans e travestis que aconteceram em 2021 foram registrados na América do Sul e na América Central. E o Brasil, com 125 mortes, foi o país que mais matou trans e travestis no ano passado. E isso acontece pelo 13º ano consecutivo. Desde 2008, quando o relatório começou a ser produzido, o Brasil é campeão de mortes de pessoas trans. O relatório mostra que 96% das pessoas assassinadas no planeta eram mulheres trans ou pessoas transfeminadas. 58% das vítimas fatais eram profissionais do sexo. A idade média delas é de 30 anos. 36% dos homicídios aconteceram na rua e 24% na própria residência. No Brasil, segundo ativistas, em muitos casos as investigações não têm um desfecho. Dos 111 casos que nós monitoramos o ano passado, apenas 10% nós percebemos que as pessoas que cometeram essa violência, esse assassinato, elas foram presas e julgadas. Então a gente acredita numa omissão do Estado em relação a esses crimes. No Rio, um programa da Universidade Federal vem fazendo um trabalho de inclusão de pessoas trans, travestis e não binários no mercado de trabalho desde 2019. O Transgarcone é um curso de extensão que prepara estas pessoas para atuarem no setor de gastronomia. Até agora, 18 candidatos já foram empregados. Luiz Felipe é um deles. Ele é homem trans e comemora a recente contratação como auxiliar de cozinha no hotel da Zona Sul. Luiz chegou até aqui através de uma parceria que o Transgarcone tem com empresas de alimentação e bebidas. Desde o princípio, desde a entrevista com a pessoa do RH, que é a Camila, a entrevista com a Alejandra e a Maíla, que são as chefes da subchefe, em todos os momentos eu tive os meus pronomes respeitados, o meu nome social respeitado, a equipe inteira respeita isso. Eu tenho acesso a todos os espaços masculinos do hotel sem nenhum problema. Ninguém nunca me olhou torto, ninguém nunca fez nenhum tipo de comentário, ninguém nunca agiu com preconceito. Tinha um desejo muito grande de fazer mais diversa ainda as nossas cozinhas e que nisso ia contratar o Luiz e que precisava muito que todos nós acolhamos ele, acompanhemos, ajudemos para ele se sentirem inseridos no mercado de trabalho, inseridos na nossa cozinha, que é uma cozinha inclusiva, né? Rochelle também passou pelo curso de extensão e teve sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez graças ao curso da Universidade Federal do Rio. Hoje, ela é embaixadora do Transgarcone. Através da minha voz, eu consigo alcançar outras pessoas e fazer com que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de desemprego, procurem o Transgarcone e voltem a viver em sociedade. Em 2019, a gente recebeu 238 inscrições, capacitamos 18 pessoas. Um dos critérios, e o principal deles, na verdade, é a questão da vulnerabilidade social. Quanto mais vulnerável for essa pessoa, maiores são as probabilidades dela entrar num curso de capacitação. As vitórias individuais de Rochelle e Luiz Felipe ajudam a dar voz a um grupo que ainda parece invisível. Em 2004, foi criado o Dia da Visibilidade Trans, a partir de uma campanha do Ministério da Saúde voltada para a promoção do respeito e da cidadania desse grupo. A campanha Travesti e Respeito foi lançada no dia 29 de janeiro daquele ano e, desde então, nesta data, é comemorado o Dia da Visibilidade de Travestis e Transsexuais. Mas quem vive o preconceito sabe que ainda falta muito. Para conhecer quem somos nós, nós precisamos de números para produzir diagnóstico e, a partir do diagnóstico, produzir políticas públicas. Se você for fazer uma pesquisa no IBGE e procurar por população de travestis e transexuais, você não vai encontrar nada. Nós estamos invisíveis dentro do censo. Isso é uma forma de silenciar nossas vozes e silenciar nossos corpos.